Três Caminos Três Caminos conta a história de vida de cinco amigos, cada um com uma nacionalidade diferente, que se cruzam e se conectam durante suas viagens pelo caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e acompanhamos suas experiências e como essa viagem transformou suas vidas e personalidades. Apesar de ter algumas produções de qualidade duvidosa, a televisão espanhola não precisa provar que consegue oferecer conteúdo de primeira, como no caso de Trinta Monedas, uma ótima série de terror que vocês deveriam assistir. E por conta dessa qualidade, grandes serviços de streaming estão apostando nisso, como a Amazon, que primeiro investiu em El City e agora investe em Três Caminos, que curiosamente ainda não chegou na plataforma brasileira. E não existem muitos, pelo menos eu não conhecia nenhum, filmes ou séries que exploravam O Caminho de Santiago, uma experiência de peregrinação que atravessa a Espanha e que ficou muito conhecida aqui no Brasil por causa do livro O Diário de um Mago do Paulo Coelho. O elenco vem de diversos países, opção inteligente, já que pessoas de todo canto do mundo fazem O Caminho de Santiago, e o cenário é o cenário real mesmo, o que deixa tudo mais bonito. Mas Três Caminos, apesar disso, entrega uma história meio perdida, meio confusa, talvez por se perder com tantos personagens diferentes. E o pior, a narrativa não é linear, isso incomoda quando os personagens, por conta das suas experiências, não são mais os mesmos, e dependendo do ponto de vista da história, isso pode deixar o público confuso e um tanto cansado. Talvez esse seja o objetivo, já que a distância para percorrer O Caminho de Santiago pode variar entre 800 e 1.200 quilômetros de caminhada. Acho que essa série vai fazer mais sentido para quem já percorreu o caminho. Ainda assim, Três Caminos, mesmo confusa, não deixa de ser uma experiência bonita. E você, tem vontade de fazer uma viagem espiritual como essa na sua vida? Deixa um comentário e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo com as novas séries.